Cumprimento a todos que a paz do Senhor. Glória a Deus. Quero deixar aqui um versículo para a igreja. Glória a Jesus. Atos capítulo 9 e o versículo 16. 15. Glória a Jesus. 15 e 16 que diz assim. Mas o Senhor lhe disse. Vai, porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Porque eu lhe mostrarei quanto me importa ou quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Amém? Glória a Jesus. Jesus. Sabemos que temos uma chamada e fomos escolhidos pelo Senhor. E Deus ele fala a Ananias, profeta, quando ele está em um caminho. E Deus ele vai dizer a esse profeta. Vai a rua chamada direita, porque lá eu tenho alguém que está cego e eu quero que você imponha as mãos sobre ele. E ele vai enxergar. E eu tenho um chamado na vida dele. E quando ele recebe as coordenadas de Deus para fazer aquilo que Deus o estava mandando. Ele percebe que é na casa de um homem que era perigoso. Alguém que era perigoso até para a igreja. E ele vai dizer a Deus, como se Deus não soubesse quem era aquela pessoa. Que ele era perigoso e ia fazer mal à igreja. E Deus mesmo assim vai dizer a ele, eu sei quem é que eu estou mandando você ir lá. Porque para mim ele é um vaso escolhido. Eu quero somente, como nosso pastor falou, é rapidinho. Eu quero somente colocar bem destacado aqui para você nessa noite. Não importa o que foi que Deus mandou você fazer. Não importa o lugar que Deus mandou você ir. O importante é que Deus sabe quem ele escolheu e por que está mandando você. Ele escolheu aquele profeta, Ananias, aquele vaso, instrumento na mão de Deus. Para levar uma mensagem para aquele homem que era tão duro, tão perigoso. Mas Deus já tinha tido um encontro com ele. Derrubado ele da posição que ele estava. Seja do cavalo, seja em pé. Não importa. Deus já o tinha derrubado. Já o tinha quebrado. Ele já estava cego. E Deus estava indo ao seu encontro para mudar de uma vez por todas a sua história. Não importa se você tem uma história para contar sobre o que Deus está mandando você fazer. Ou quem é o alvo do que Deus manda você falar. O importante é que Deus te dê uma ordem. Ele se vai lá porque eu tenho um negócio com quem vai ouvir o que eu quero que você ouça. E é tremendo porque ele obedece. Ele impõe as mãos como Deus manda. E as escamas caem dos olhos daquele homem. Paulo era o homem perigoso que ia destruir provavelmente a igreja daquela época. Porque Deus o parou para que ele não destruísse aqueles santos. E o profeta estava preocupado. Às vezes nos preocupa no exercício da função o que vai acontecer. Mas Deus já tem tudo determinado. Eu sempre digo isso. Quem me observa sabe. Eu sempre digo Deus ele já tem tudo determinado. E sobre isso que eu estou te dizendo. Não importa como está o teu chamado agora. Se está parado por uma queda. Ou por um momento que Deus te para para orar um pouco mais. Ou se você está a todo gás. O importante é que Deus já está movendo. O que precisa ser movido em tua direção. Para que o teu chamado venha a acontecer. Porque depois que ele impõe a mão sobre Paulo. Paulo começa a pregar. A evangelizar. A salvar. E ir aos gentios. E Deus faz aquilo que é tão grande na vida de Paulo. O que ninguém esperava. Amém? Não importa se você consegue. Ou se você não consegue. O importante é o que Deus está fazendo. Eu estava aí sentado. E Deus também me lembrava a história do João 9.9. É ele. Uns dizia. Outros diziam. Parece com ele. Mas ele mesmo dizia assim. Sou eu mesmo. Amém? Só basta você ter a certeza. Porque o homem chamado Jesus de Nazaré. Ele também é Deus. Glória a Jesus. O importante é que você está debaixo da ordenância de Deus. Ele disse para o cego. Lava-te no poço. Chamado Siloé. E ele foi lá e se lavou. E ele enxergou. Glória a Jesus. Tem milagre para a tua vida hoje aqui nessa noite. Tem algo de Deus reservado para a tua história. E não importa os questionamentos que vão fazer por causa do teu milagre. Porque se comprometer com Jesus gerava escândalo. E agora eu começo a entender o que Deus quer falar para você nessa noite aqui neste lugar através de mim. Se comprometer com o que parece escândalo às vezes é complicado. Ah, mas eu vou ali. Estão falando isso. Estão falando aquilo. Eu não sou desse tipo de palavra. Quem me conhece sabe. Eu nem dou atenção a isso. Mas alguém já te disse assim. Mas tu vai ali. Tu vai ali mesmo, é. Comprometeram aquele homem. E queriam comprometer a sua família o interrogando. Porque se a sua família fosse a seu favor. Ela seria comprometida na sinagoga. Porque ele estava dando testemunho de alguém que todo mundo julgava contra. Jesus. Mas ele sabia quem tinha feito. Ele dizia assim. Olha, eu não sei quem ele é. É Jesus. Antes ele disse que é um homem. Mas eu sei que eu era cego e agora eu enxergo. Meu pastor. Diante do Deus que vive e reina para todo o sempre. O senhor crê que o testemunho de alguém vai ser esse? O testemunho de alguém sobre o dia de hoje. O dia de hoje. Não estou falando de anos não. Estou falando do dia de hoje. Será assim. Eu não sei quem ele é e nem conheço a vida dele. Eu sei que antes eu tinha e agora eu não tenho mais. E eu estou falando do teu problema. Eu sei que antes eu passava. Agora eu não passo mais. Eu sei que antes eu tinha falta. Agora eu tenho um suprimento maior do que eu posso ter necessidade. E isso será o suficiente quando alguém questionar a sua fé. Porque você vai dizer. Eu sei que antes eu não enxergar. Agora eu vejo. O que vocês querem? Vocês querem também? Vamos, eu mostro o caminho. Foi o que o cego. O ex-cego disse. O que vocês querem? Vocês querem ser seguidor dele? Porventura, vocês querem ser discípulos dele? Às vezes o que alguém precisa é de uma palavra de fé. E alguém tem medo por causa das parentes, por causa da diferença. Isso é bobagem de homens, irmãos. Jesus, ele está aqui. Ele é o mesmo. Ele não mente. Ele é verdadeiro entre nós. E ele está aqui para te curar. Para mudar a tua história. O que eu sei é que eu era cego. E agora eu vejo. Glória a Jesus. Diga para alguém assim. Eu estou indo. Eu estou fazendo. Não, não é para você repetir não. Quando alguém te questionar, você diz assim. Eu estou indo. Estou fazendo a campanha. Eu estou orando. E de uma coisa eu tenho certeza. que o que não aconteceu, aonde você está dizendo, está acontecendo agora. Ei, rapaz. Você tem um motivo para acreditar. Você não está aqui. Tem muita gente aqui que não precisa mais dizer a ninguém o porquê vem e o porquê deixa de vir. Porque alguém já está vendo a diferença. Só questiona por que está sendo instrumento do diabo na mão dele mesmo. Questiona, irmão. Por que está dando lugar ao diabo. Mas você sabe que você era cego. E agora vê. Você sabe que está tudo diferente. Alguém sentou comigo e disse assim. O que está acontecendo? Eu só faço rir. Porque o que a gente não explica. A gente deixa o Espírito Santo explicar, irmão. Se Deus está movendo a tua vida, continua no mesmo caminho. Porque aquele que começou a obra termina. Amém? Que Deus abençoe a igreja.